Vazou completamente tudo sobre o futuro do Venom no universo da Sony e no Sam. Segundo algumas informações, o Venom de Tom Hardy deve durar apenas até o segundo filme, já que o plano do universo da Sony seria matá-lo. Sim, é exatamente isso que você ouviu, nerd. Pelo visto, daqui a pouco a gente vai ter que dar adeus ao nosso querido parasita favorito. Mas relaxa que eu vou explicar isso mais pra vocês daqui a pouco no vídeo. Ah, vamos falar também de um vídeo ultra secreto que vazou do set de filmagens do filme dos Eternos, aonde talvez possamos ver um Celestial. E no mais, a gente vai falar também de uma entrevista recente na qual o ator Jerry Harris deu falando que não será o Dr. Octopus no universo da Sony. É, eu sei, já deu pra perceber que o vídeo de hoje tá pra lá de épico, né? Então vamos fazer o seguinte, bora pro vídeo. Mas antes, é claro, você, nerd de carteirinha aqui do Neskule Brasil, já até sabe o que fazer, né? Deixa seu like, você que é novo aqui, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações porque a gente tem vídeo todo dia aqui no canal. Ah, e não se esquece também de seguir a gente lá no nosso novo Instagram, o arroba Neskule Brasil, pra trocar uma ideia comigo e, é claro, ficar por dentro das notícias nerds. Um dos filmes mais esperados para a fase 4 do UCM é, sem dúvida alguma, o filme dos Eternos. Fora os grandes atores e atrizes que estarão presentes nesse filme, como por exemplo, a Angelina Júnior, o filme dos Eternos contará com coisas importantes sobre o universo e o passado do UCM. Muito se cogita de que veremos a presença dos celestiais nesse filme. Inclusive, muitos rumores confirmam sim que a gente vai ter a presença desses seres gigantescos nesse filme. E é exatamente por esse motivo que a notícia que eu vou trazer agora aqui pra vocês é de suma importância. Se liga só. Recentemente, uma pessoa que estava no set de filmagens do filme dos Eternos, gravou um story mostrando o que estava sendo gravado. E se liga só o que ele gravou. No vídeo dá pra perceber que as pessoas estão fugindo de algo que está vindo do céu. Aparentemente, ele está se movendo. Ou seja, algo extremamente grande está indo em direção dessas pessoas. E é claro que isso já é motivo de sobra para muitas pessoas imaginarem que aquilo na qual as pessoas estão morrendo de pavor é na verdade um celestial, que vai ser colocado um celestial nessa cena. E é sério, eu nem vou julgar esse tipo de pessoa porque, bom, até que pode ser realmente celestial, tá ligado? A cena, inclusive, está sendo filmada à noite, onde a gente sabe, né, na qual aqueles caras que mexem com o efeito de CGI gostam de trabalhar, né? Na qual o CGI fica mais escondidinho e tal, fica mais perfeito em outras palavras. Com esse clima, sem sombra de dúvida, dá pra criar um celestial perfeito. Ou quem sabe, talvez, até mesmo o Galactus. A gente pode sonhar, né? Mas e aí, você aí de casa está achando que esse ser na qual as pessoas estão morrendo de pavor é na verdade um celestial? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Tá, mas agora vamos partindo para a nossa próxima notícia do dia. O ator Jared Harris disse em entrevista que não pretende ser o Dr. Octopus no universo da Sony e, consequentemente, não vai ser também para o universo do UCM. E todo esse escândalo está surgindo justamente por causa do papel meio que oculto que ele está tendo dentro do filme do Morbius. Até o momento, a gente não sabe qual vai ser exatamente o papel dele nesse filme. E por conta disso, muitas pessoas ficaram perguntando se por acaso ele seria o Dr. Octopus no filme do Morbius. Afinal, como a gente vê no próprio trailer, ele aparece nesse filme. E esses rumores da presença do Dr. Octopus no filme do Homem-Aranha é justamente para aquela galera que anseia ver o quanto antes o ser de teto sinistro na telas de cinemas. Entretanto, como eu disse ainda há pouco, o ator deu essa entrevista e falou que não, ele não vai ser o Dr. Octopus. E já que ele não vai ser o Dr. Octopus, quem sabe talvez ele apareça nesse filme como o Dr. Connals. Afinal, é aquele negócio negorizado nos filmes de super-heróis que tudo é possível. Tá, mas agora, rapaziada, chegou o momento de falar para vocês a notícia que estava todo mundo aqui esperando. Foi revelado por uma fonte confiável de vazamentos da Sony os planos que a empresa tem tanto para o Venom como, é claro, para o Homem-Aranha. Segundo essas informações, no futuro, teríamos sim o Venom com a aranha branca no peito e já teria conhecido também o Peter Park de Tom Holland. Entretanto, gurizada, isso custaria muito caro para o nosso querido simbionte. O vazamento diz que Peter e Eddie serão grandes amigos e que eles se darão muito bem. Porém, o Venom e o Homem-Aranha serão grandes inimigos. É isso mesmo, galera. Pelo que deu para entender, o Eddie Brock e o Peter Park vão desenvolver uma boa amizade, eles vão ser bem parceiros, entretanto, eles não vão revelar as verdadeiras identidades secretas deles. E por conta disso, eles iriam brigar diversas e diversas vezes, o Homem-Aranha contra o Venom, o Eddie contra o Peter Park, entretanto, sem saber que os dois estariam por trás das máscaras. É dessa forma que o Peter Park terá o contato com o simbionte e aí o Venom também vai adquirir a aranha branca no peito. Entretanto, galera, como eu estava dizendo antes aqui para vocês, isso vai custar bem caro para o Venom. Afinal, segundo o vazamento, os planos da Sony seriam de matar o Venom. Parece que depois de algumas lutas em futuros filmes, o Venom vai acabar morrendo. É claro que não é dito quem foi que matou ele. Entretanto, nesse vazamento é confirmado e dito que a Sony quer que isso aconteça. É claro que a gente não pode esquecer que a gente tem o Carnificina metido em toda essa história. É claro que a gente não sabe se vai ser ele que vai ser o ceifador do Venom. E ó, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é que a gente deve considerar isso como um rumor. Ok, é um rumor com bastante credibilidade? É, é sim. Entretanto, é apenas um rumor. E caso isso realmente venha a acontecer, pode ter certeza que a Sony vai estar querendo apostar e apostar alto mesmo no Homem-Aranha. Afinal, como eu disse, o simbionte vai continuar com o Peter. Mas como a gente sabe, né, o Venom com o Peter nunca durou muito tempo. Depois acaba sempre ficando apenas o Peter Parker. Então, caso a Sony realmente queira fazer isso, podem ter certeza que ela vai estar querendo investir alto no nosso querido cabeça de teia. Porém, é claro que toda a história tem sempre os seus dois lados. E agora que a gente vai ver o outro lado dessa história. Afinal, como a gente começa a conversar sobre tudo isso, a primeira pergunta que vai nas nossas cabeças é por que a Sony mataria um personagem tão bom e que ganhou o apreço dos fãs? Muita gente, inclusive, gostou muito do Eddie Brock e do Tom Hardy. Fora que ele acabou de chegar, com certeza não seria nem um pouquinho legal já se despedir dele. E ele foi um personagem muito daora, a gente acabou se identificando bastante com ele. Existem até mesmo alguns boatos de que a Sony tá querendo matar o Eddie Brock justamente pelo fato de todo o hype que dá matar um personagem tão importante assim. E é claro, de uma maneira épica. É, eu sei, talvez a Sony esteja assistindo bastante os filmes do Sam e tenha visto a morte do Tony Stark que abalou o mundo inteiro e tá tentando replicar esse acontecimento. Só que é o seguinte, minha querida Sony, pra você conseguir replicar esse resultado, você tem que trabalhar bastante em cima desse personagem. Não é matar o personagem num segundo filme e é isso aí. Com o personagem do Robert Downey Jr. foi completamente diferente. Foi um personagem muito bem trabalhado e que no final, meu Deus do céu, teve um desfecho muito e muito épico mesmo. Que abalou o mundo inteiro, como eu disse há pouco. E é aquele negócio, né, caso a Sony esteja se inspirando no Tony Stark, só avisando que eles tiveram pelo menos uns 10 anos pra trabalhar esse personagem e toda a comoção mundial que ele causou devido a sua morte. Então, calma aí, Sony, não vai matando logo o seu personagem principal, né, desse universo, que isso no caso seria o Venom, logo no seu segundo filme. Não comete esse vacilo, pelo amor de Deus. Mas é claro que é aquele negócio, né, a opinião final é de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? Levando em consideração tudo o que eu falei nesse vídeo de hoje, o que você achou sobre todas essas notícias? Ah, e você acha que logo no segundo filme do Venom, a gente vai ver a morte desse personagem? E caso essa morte aconteça, você acredita mesmo que o Homem-Aranha do Tom Holland vai ficar com o traje preto do simbionte? Deixe a opinião e, é claro, as teorias de vocês a respeito disso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Eu nem pedi pra dar like, se inscrever, essas coisas todas, né? Meu Deus do céu, eu esqueci completamente. Eu tava emocionado com o vídeo, desculpa. Então deixa o like, se inscreve, segue a gente no Instagram, e é isso aí.